Foi quando o Ronaldo soube que eu tava no Brasil, ele tava almoçando com o Andrés ali na Marginal, e... Onde cê tá, velho? Eu falei, tô em São Paulo, por quê? Não, que eu tô lendo que você tá no Brasil e não me ligou. Cê foi em qual clube? Eu falei, Santos e Palmeiras. Ele ficou bravo com você? Ficou muito bravo. Vem pra cá já. Falei, Ronaldo, não dá, velho. O Andrés quer falar com você. Eu falei, ô, Ronaldo, eu joguei no Palmeiras. Como que eu vou assinar com o Corinthians, mano? Mas eu vou me reunir com vocês. Aí o Andrés passou toda a planificação que ele tinha de temporada, que o Ronaldo tinha feito, como era a torcida do Corinthians, como iam se comportar comigo, porque eu nunca tive conflito com a torcida. Me deu bem com todo mundo, né? Nunca tive problema nenhum dentro de campo e muito menos fora de campo. A gente tinha medo da torcida do Corinthians, como ia reagir com a sua travezida lá. Sabe essas entrevistas, você sendo legal com o torcedor? Sei. Mostrando pra eles que não existe rivalidade dentro de campo, que independentemente da camisa que você vista, você vai fazer o teu melhor e vai jogar com alegria e tal, tal. Isso que eu passei pra torcida do Corinthians. Não consegui explicar direito pra torcida do Palmeiras, porque foram dois anos e meio lá ganhando título naquela época de 93, 94, 95. Mas o que te convenceu você pro Corinthians? Adivinha. Ronaldo. Ele apelou? Ele apelou pro emocional, pro amizade? Pô, mano, cê que sabe também, viu, Roberto? Mas ele é muito assim. O Ronaldo é o meu melhor amigo no futebol.